Heloísa Bebê é o nosso vídeo Bom dia, deixa eu contar pra vocês a minha história Enquanto a bebê tá ali na sala brincando de cercadinho Primeira coisa, compramos um cercadinho, gente Eu não sei porque, em todo o meu pensamento sobre enxoval Eu não pensei em um cercadinho pra Heloísa Porque isso teria facilitado tanto a nossa vida antes Mas tudo bem Nunca é tarde, né O Diego pensou em comprar um cercadinho esses dias E a gente pesquisou sobre alguns Compramos um Ela amou Gente, ela gostou muito E agora ela tá ali no cercadinho brincando E eu vou dar um tapinha aqui pra começar o dia, né Então é muito bom porque É um lugar que ela consegue ficar ali solta, né Porque o cercadinho é grandinho É como se ela estivesse no chão Só que ela tá protegida Eu amei a ideia Gente, deixa eu... Nossa, minha cabeça tá assim, ó Vou contar tudo pra vocês aqui Nós estamos pra nos mudar E isso é uma coisa muito boa Porque já tem muito tempo que a gente tava procurando uma casa nova Uma casa maior Desde que a Heloísa... Desde que... não Desde quando eu estava grávida Tem mais de um ano que a gente tá buscando uma nova casa E aí a gente conseguiu essa casa agora Essa semana E aí qual que é a grande questão? Estamos no dia 20 de dezembro E o contrato aqui nessa casa Pra gente entregar ela Se a gente não quiser continuar pagando aluguel, né Porque a gente poderia ficar aqui mais um mês E pagar um aluguel de mais um mês Mas como a gente já fechou na outra casa Foi fechar hoje, na verdade Vamos assinar o contrato hoje A gente entregaria esse mês essa casa, né Pra não precisar pagar um outro aluguel De um mês inteiro Sendo que a gente não vai estar morando aqui Então a gente teria até o dia 25 Pra entregar essa casa E não é só entregar, né Nós temos que tirar esse papel de parede Fazer a mudança Tirar todos os móveis Pintar a casa Deixar ela do jeito que a gente pegou E cinco dias Rolando assim até o desespero E aí, dá pra eu fazer isso, gente? Só se for pela misericórdia de Deus Pelo milagre mesmo Porque essa semana É a última semana de trabalho do Diego Antes da miniférias de... Do final de ano E aí, essa semana Ele sai trabalhando até mais tarde Então ele chega em casa tarde Não dá tempo de fazer nada Então como que eu Como a bebê em casa Iria pintar essa casa inteira Assim, não sei Não sei como vai ser aí Os episódios dos próximos dias Mas... Tá nas mãos de Deus, sabe? E eu não tô desesperada, não Eu realmente tô pensando bastante nisso, né Porque é uma responsabilidade grande Que a gente tem que fazer São coisas que a gente tem que fazer Mudança não é qualquer coisa, sabe? Mudança dá trabalho Principalmente agora Que a gente tem mais coisas Porque quando a gente veio pra cá A gente tinha bem pouquinha coisa Mas agora tem o quarto da Eloise Tem o berço dela Tem que desmontar Tem que desmontar mais a roupa É bastante coisa Mas tá tudo nas mãos de Deus Porque tipo assim Eu penso que A gente tá mais de um ano Um ano e meio quase Buscando uma casa nova E gente Nesse um ano e tantos meses A gente não encontrou essa casa Nossa Só pra quem Tá buscando casa pra alugar Sabe o quanto tá difícil A casa aparece assim disponível É questão de horas Pra casa não estar disponível mais É tipo assim Você piscou A casa já foi alugada É impressionante E aí A gente conseguiu essa Assim Foi de Deus mesmo Sabe? No horário que ela foi postada Foi anunciada Eu já vi E aí eu já Comecei a tentar entrar em contato Só que a imobiliária Nem tinha aberto ainda E era no mesmo dia De consulta da Eloise E era lá perto da imobiliária Você vê A consulta da Eloise Da pediatra Era lá perto da imobiliária E era no horário da manhã E aí eu cheguei lá Falei Vou passar na imobiliária antes Mandei mensagem pro Diego Perguntei o que ele achava E aí a gente Eu e a Eloise Passamos na imobiliária antes Ela nem tava aberta ainda Fiquei lá na porta Esperando abrir Esperando os funcionários chegarem E aí Quando elas chegaram Eu já agendei a visita Então fui a primeira pessoa A agendar a visita E aí por isso Né? Graças a Deus É... A gente conseguiu essa casa disponível Porque eu fui a primeira pessoa A visitar ela E logo depois da nossa visita Tinha mais pessoas pra ver Então assim Mas a gente viu o primeiro Então a gente tinha preferência E aí a gente ficou com ela Mas não tá fácil, gente Nossa casa tá saindo assim Apartamento também Imóvel pra alugar Não! Tá muito difícil Mas graças a Deus conseguimos E a gente tá focando Nisso, sabe? Muito bom Graças a Deus A gente conseguiu Chegou a nossa hora Mas se a gente for pensar Mas se a gente for pensar no trabalho Tudo que a gente vai ter Durante essa semana Não sei Provavelmente a gente vai precisar Pagar mais uns dias Do aluguel aqui Acho que não o mês inteiro Mas pagar mais alguns dias Pra gente conseguir Fazer essa mudança E pintar toda a casa Porque, gente Né? Não dá Então deixa eu terminar aqui Enquanto meu neném tá ali entertido Daqui a pouco eu vou lá pegar ela Porque se eu demorar muito aqui Ai, já viu, né? Gente, só um tapinha mesmo De manhã assim Não vou mexer no meu cabelo agora Porque daqui a pouco eu vou lavar ele Eu tenho um pub pra gravar hoje E aí eu vou tentar Em nome de Deus eu vou conseguir Fazer isso na primeira soneca Do dia da Heloís Daqui a pouco ela dorme um pouquinho Então eu vou tentar lavar o meu cabelo Gravar esse publi bem rapidinho Por isso eu não vou mexer nele agora Porque, né? Daqui a pouco eu já vou lavar ele Então deixa eu ver ali Minha princesinha Oi, gata da mamãe Você já tirou sua meia? Hein? Coisa linda de mamãezinha É o neném que a vovó deu Deixa eu ver o neném E olha o pezinho do neném gostoso Igual o seu E todos os filhos de Israel Vendo descer o fogo E a glória do Senhor Sobre a casa Encurvaram-se com o rosto em terra Sobre o pavimento E adoraram e louvaram ao Senhor Dizendo Porque ele é bom Porque a sua benignidade dura para sempre E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, hoje já é outro dia. Assinamos o contrato da casa nova ontem. Sabe quando você tem tanta coisa pra fazer que você não sabe por onde começar? Eu tô sim, nesse momento. Eloise foi pra pracinha com a avó dela, minha sogra levou ela pra praça, graças a Deus, agora elas estão lá. E eu tô sozinha aqui em casa, então eu preciso adiantar alguma coisa aqui, começar a encaixotar as coisas. Porque, como eu falei com vocês, a gente tem muito poucos dias. Então, nós temos hoje, dia 22, 23, 24, 25. Dia 25 é Natal, ainda pra ajudar. Então, provavelmente, a gente entregue a casa no dia 26, mas eu não vou ficar contando com isso. Então, dia 25, a gente tem que estar finalizando tudo, sabe? Aí, eu mandei mensagem agora pro lojo de tintas, pra ver se eles conseguem entregar aqui. Porque aí vai facilitar, pra eu não precisar ir lá no centro comprar tinta. Então, se eles entregarem, melhor ainda, porque já vai ajudar. O Diego trabalha até amanhã. Então, tudo que eu der pra fazer sem ele, que eu já vou fazer, organizando as coisas, colocando as coisas em caixa. Pra no sábado, quando ele já vai estar em casa, a gente começar a pintar tudo. Olha que missão! E o que eu der pra mostrar, já vou mostrando aqui pra vocês. Eu acho que eu vou começar pegando a mala de viagem e colocando os meus produtos. Tenho muitos produtos, gente. E é a coisa mais pesada que eu vou levar, porque roupa, acaba que não pesa, né? As coisas que a gente vai colocar em caixa não pesam. E eu tava pensando em colocar os produtos de cabelo em caixa. Só que quando eu for levantar a caixa, gente, a caixa vai desfazer. Porque é pesado, fica pesado. Então, acho que eu vou colocar os produtos na mala de viagem. Se couber mais alguma coisa, alguma mochila por cima, ainda vou colocando na mala pra encher ela. E vou colocando as coisas mais leves em caixas. Eu tava guardando caixas já, porque eu já sabia que algum dia a gente ia se mudar, né? Eu não sabia quando ia chegar esse dia, mas tô com algumas caixas guardadas aqui. Deixei elas abertas pra não ocupar tanto espaço. Então, hoje eu vou montar essas caixas e colocar o que der dentro delas. Ai, gente, tô até meio perdida. Me ajudem! Eu não tenho nada. Eu vou jogar em que eu vou jogar em um carro. Eu vou jogar em um carro. Eu vou jogar em um lugar para cima. Gente, será que eu devo me preocupar? Eu tô sem palavras, assim, ó. Olha, gente, eu não sou acumuladora, eu juro pra vocês, isso aqui é tudo porque eu trabalho com isso, tá? É porque eu trabalho, gente. Meu Deus, mas eu tô as custadas real. Eu não vou conseguir tirar essa mala daqui. Mas aqui era o melhor lugar pra levar os produtos, tá vendo? Em caixa não ia dar porque ia tá muito pesado, gente. Tá, eu não sei o que fazer, mas tá aqui. Olha quem chegou gostosa da mamãe. Princesa demais. Tava passeando, tá cansada agora. Agora depois que ela chega, ela almoça. E aí, depois do almoço, ela tira aquele cochilo bom, sabe, gente? Então vamos almoçar. Eu nem demoro muito a água depois que ela chega porque ela já tá bem cansada. Ela anda bastante no passeio com a avó dela e aí agora só quer comer e dormir, descansar. E aí, gente. Se inscreva no canal.